Meu nome é Cláudio Souza. Meu nome é Fabrício Nazari. Meu nome é Lorena Gaurão. E este é o TV Radiologia. Sejam bem-vindos a mais uma novidade aqui da 9AD, agora na companhia dos meus amigos Fabrício Nazari e Lorena Gaurão. Então, TV Radiologia, você já sabe que faz parte aqui da 9AD, e agora nós resolvemos criar um programa. Tem um pequeno probleminha só, mas ainda não sabemos qual vai ser o nome desse programa. E contamos com a sua ajuda para poder estar escolhendo ele no decorrer da semana. Porém, antes de qualquer coisa, eu preciso explicar qual é o objetivo do nosso programa. Então, numa conversa entre amigos, nós percebemos que muitas coisas acontecem na radiologia dentro do Brasil inteiro e não são dada a devida atenção. não repercute coisas engraçadas, coisas mais sérias. E esse vai ser o nosso objetivo aqui. Estar buscando aí nas mídias sociais, até mesmo nas conversas mais formais com os profissionais do Brasil inteiro, acontecimentos da radiologia para tentar repercutir isso para você, de alguma forma, em um vídeo aqui semanal. E, para começar, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que o nosso objetivo aqui é trazer as informações, não expor de nenhuma maneira vexatória a nenhuma pessoa. Porém... Aham, sei. É importante também registrar que mesmo que o façamos, que mesmo que deixemos informações acerca de nome... Foi sem querer, querendo... ...foto das pessoas, não há nenhuma irregularidade disso, já que as informações são extraídas das redes sociais. Então, hoje, se você escreve, você está dando ali quase um salvo conduto para que essas informações possam ser utilizadas, claro, dentro da maneira mais educada, mais cordial possível. Porém, nós conversamos entre nós e resolvemos aqui nesse primeiro momento não expor as pessoas envolvidas, apesar de que não teria nenhum problema nisso, mas vamos seguir nessa linha. Pois bem, e para começar, eu gostaria de puxar aqui a pauta muito importante, que é a qualidade da educação e a falcatrua que vem acontecendo de maneira desordenada dentro da radiologia, em principal, já que é o nosso foco aqui do programa. Então, nós temos aí várias instituições que nunca foi abordado de maneira estranha e aconteceu aqui no Facebook a seguinte coisa. Então, nós tivemos ali uma pessoa que faz a venda desses cursos e ela foi indagada acerca da regularidade do curso e tudo mais. E ela pediu o e-mail para que pudesse estar enviando pelo e-mail. E a pessoa colocou que, na verdade, não haveria por que fazer sigilo, porque aí a pessoa que estava ofertando colocou, não se trata de ser confidencial ou não, mas se trata de individualidade de informação e exclusividade de explicação onde a empresa trabalha através da ética. E a pessoa que havia indagado por que ela não mandava as informações lá respondeu, você ofertou publicamente um serviço educacional, respaldo pelo MEC, solicitei o link para conferir, não estamos tratando de informações exclusivas. Enfim, sigamos o link que você me enviou ou não abriu. E a pessoa que estava ofertando esse curso e tudo mais, parece que não gostou muito do fato dela ter sido questionada sobre a qualidade do curso e tudo mais. E como que isso desenrolou? Ela não gostou, colocou que não se tratava de informações exclusivas, mas sim do tratamento diferenciado e tudo mais. Porém, essa pessoa que indagou ela, muito cordialmente, respondeu, não precisa se exaltar, achei a instituição, inclusive tem uma informação importante quanto à qualidade do serviço. Sua faculdade está em supervisão com procedimento sancionado com medida cautelar. Precisamos de transparência com os serviços oferecidos ao consumidor. Resumindo, pessoal. Opa, formato não é esse. Resumindo. A pessoa está ali vendendo um curso, o consumidor questionou a regularidade, e, para quem não sabe, você pode checar a regularidade de todos os cursos a nível superior pelo E-MEC. E eu gostaria, para a gente poder continuar aqui, de ouvir aí os comentários dos meus colegas e Lady First, Primeiras Damas. Lorena, o que você achou dessa situação que aconteceu no Facebook? Então, está se tornando cada vez mais corriqueiro esses episódios de cursos que não são aprovados pelo E-MEC, tanto quanto cursos que são ofertados de maneira incorreta. Tivemos aí um exemplo na última live que nós fizemos, né? Que a galera está fazendo curso pelo WhatsApp. Mandam as aulas. Então, assim, gente, é prestar atenção para não cair nesse golpe. Por sorte, a pessoa que estava tentando contratar o curso, ou que, enfim, tinha um entendimento acerca do assunto e conseguiu aí não cair nesse golpe, porque isso é golpe, né? Então, vamos ficar atentos a isso. Antes de comprar qualquer curso, qualquer coisa, vamos pesquisar sobre a instituição que está ofertando esse curso, porque várias pessoas, uma vez, inclusive, tinha um que estava ofertando e ele cobrou 100 reais, várias pessoas compraram e ele sumiu, o dinheiro de todo mundo, certo? Então, vamos nos atentar a isso, porque às vezes eles colocam uma oferta muito chamativa e aí o aluno vai lá, se empolga, o aluno, enfim, né? Se empolga, quer comprar, o preço é bom e vai ter certificado e vai ter tudo e quando chegar lá na hora é golpe e você perde tempo e perde dinheiro também. Professor Fabrício, sua opinião? Beleza. Bom, primeiro que eu acho que o questionamento, ele sempre tem que ocorrer, né? É aquilo que o cidadão, ele questionou, primeiro ele foi aonde? No MEC, né? Correto. Daí é todo, qualquer curso que você for adentrar, você precisa fazer o quê? O mínimo que você tem que fazer é pesquisar diante, anota diante do MEC naquele curso. Só que eu acho que ela não gostou muito de ser questionada, né? Ela meio que fugiu, mandou um link que não abriu, né? Inclusive o cidadão em questão aqui solicitou o link, ela até enviou o link, só que o link não abriu, né? Isso realmente, essa faculdade, ela existe, né? Porém, porém, porém de uma forma muito duvidosa, né? Isso a gente tá falando de uma faculdade que existe. Imagine milhares de faculdades que não existem, né? Então, fica, na verdade, a dica barra, um alerta aí pra que não caia no golpe. Principalmente em redes sociais. E o que mais engraçado dessa situação, né? Que ela enviou o link que não abriu, e aí depois ela continuou ainda. Ela continuou ainda debatendo o errado, né? Ela falou assim... A faculdade existe, o link não. É, a faculdade existe, só que o link não. Aí a pessoa falou assim, não se trata realmente de informações exclusivas, mas sim de um tratamento exclusivo. Onde estamos acostumados a tratar todos os nossos alunos dessa forma. Quanto ao link não abrir, creio que ainda não tenha conferido no seu inbox. Ou seja, ela invadiu o inbox dele. Provavelmente, provavelmente o link não abriu. Professor, em falar em inbox, já logo pegando o gancho, o senhor foi abordado essa semana pela mesma... Não sei se é a mesma pessoa, mas acho que é a mesma instituição, né? Se eu não me engano, é a mesma instituição. Então, o que aconteceu? Eu pedi uma... Uma informação para ela. Essa pessoa estava no Facebook, estava fazendo propaganda, e eu perguntei a mesma coisa que esse colega aí perguntou. Qual que é o registro no EMEC? E aí ela me mandou, porque nós somos uma universidade digital, e blá, 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 e no meio do texto ela jogou campus, jogou centro universitário e finalizou com faculdade. E eu falei, vem cá, vocês estão na universidade, faculdade ou centro universitário? E ela me mandou lá o registro do EMEC, nesse caso, e não contente, ela me procurou no meu message no Facebook. Quem usa message ainda, gente? É porque, como ela falou, né? Ela trata de uma forma diferenciada. Isso! Então, cada aluno ela trata de uma forma diferenciada. Aí ela me mandou mensagem, né? E eu, lógico, muito cordialmente. O senhor poderia me informar... Antes disso, né? Ela disse que queria mandar mais informações, né? E perguntou se eu poderia passar o WhatsApp para mandar as informações por lá, né? Aí eu coloquei, não, o contato é somente via WhatsApp. Somente via e-mail. Aí ela colocou, eu só consigo via WhatsApp. Aí, como eu iria tirar suas dúvidas por e-mail, senhor? Para responder no e-mail? É que, geralmente, as dúvidas, elas são realmente tiradas por e-mail, né? Será que ela sabe que antigamente era por carta? É, só faltou ela pedir... Só faltou ela mandar um Telegram. Não é possível. Não, é... Ó, e cadê a inclusão? Porque, assim, e se a pessoa não tiver celular? Se a pessoa não tiver WhatsApp? Entendeu? A pessoa não vai poder estudar porque a pessoa não tem WhatsApp? Isso, gente, não existe. E ela falou que ela tem mais de 300 polos espalhados pelo território brasileiro. Não, aí eu coloquei para ela, né? É, como sempre foi. Aí ela quis justificar. Mas se o senhor não pode passar o seu WhatsApp, sem problema. Nós temos mais de 300 polos espalhados pelo território brasileiro e mais de 2 mil representantes da instituição e o contato é feito por Facebook e o WhatsApp. Não posso ficar com o e-mail aberto esperando... Ela não pode ficar esperando eu mandar o e-mail. Aí o que eu respondi para ela? Entendi. Então, no caso, sou eu que tenho que ficar à sua disposição. Gente... Exato. Com certeza, professor. Com certeza essas aulas são via WhatsApp também, não é possível. Gente, isso é um cúmulo. As aulas são via WhatsApp. Certeza. Certeza. Não. O pessoal perdeu a noção do ridículo. Porque ela me procurou no meu message, sem eu ter pedido nada, e não contente, eles forçam que você passe o seu número de WhatsApp. E aí, gente, eu acho que nós podemos, até pelo quão bom rendeu esse vídeo, a gente deixar aquela outra pauta, aquele outro item da pauta, para a gente fazer uma nova gravação. O que vocês acham? Nós já estamos aí com um tempo bacana de vídeo. Eu acho que rendeu e a gente pode finalizar dando algumas dicas para o pessoal para eles não caírem nesse tipo de situação. O que vocês acham? Perfeito. Achou? Show. Perfeito. Então, como rendeu bem... Então, pessoal, pelo amor de Deus, gente, para com essa mania de ficar dando o número de vocês para todo mundo. A pessoa vai lá e coloca no Facebook. Estou procurando pessoas interessadas em fazer um curso de capacitação em radiologia. Deixe o número. E você deixa. Gente, quantas pessoas estão sendo clonadas? É, tipo, está bem já... Está famoso esse negócio do clônio. Você chega lá, você bota seu número e no outro dia você é clonado. Então, vamos ter senso, né? Olha, assim, quem nunca teve uma tentativa de número ser clonado, ser roubado, conhece alguém que teve. Eu, no meu caso, a minha mãe, muito recentemente, caiu numa dessa, perdeu o WhatsApp, depois recuperou, mas caiu. Então, assim, aí você sai dando o seu número para tudo. Primeira coisa, então, eu vou dar uma dica e depois aí vocês fiquem à vontade. Olha o perfil da pessoa. Nunca é um perfil real. É sempre um perfil com uma foto estranha, um nome estranho. Você olha lá, não tem uma timeline, entendeu? Não tem a história da pessoa. Você não conhece, você não consegue reconhecer um ser humano ali. Ou seja, é alguém que está usando aquilo ali de maneira aleatória. Então, o que vão fazer com o seu número? E pior, e depois que você adere a esse curso e coloca seus dados pessoais lá? Exatamente. O que vai acontecer? O que você acha, Fabrício? Bom, até chega a ser até engraçado, porque eu nunca vi uma pessoa falar que o contato é somente feito pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp, né? Então, aí você já vê que algo está de errado. E o mais engraçado é que, assim, a pessoa, ela escreve bem. A pessoa escreve bem. A mulher escreve aí é copiado e colado. Pode ser, pode ser. Pode ser. Mas o que eu fiquei mais impressionado aqui é que ela tenta... Você falou, né? Você respondeu. Respondendo o e-mail, como sempre foi. E ela desviou o foco, né? Ela falou, mas o senhor não pode passar no WhatsApp? Sem problemas, porque nós temos mais de 300 polos espalhados. Ou seja, ela te dá números. Pode ficar desmalado, doate, né? Então, isso aí. Ela cagou. Ou seja, ela te dá números pra você... Ela cagou. Na verdade, ela cagou pra você. Se você não quer dar o seu WhatsApp, eu tô cagando pra você. Se eu quero dar o seu WhatsApp, tem quem dê. Entendeu? Tem quem dê. Então, fica um alerta. Fica um alerta aí, né? A todos os estudantes e até profissionais mesmo da área que querem se aprimorar, né? Pra vocês realmente questionarem, né? Pesquisem a instituição. Pesquisem o nível MEC, né? E é muito importante isso daí, pra vocês não caírem nesses golpes aí. Que, na verdade, a gente já tá em 2021, né, gente? Pelo amor de Deus. Ficar caindo em golpe. Porque caindo em golpe em Facebook é muito feio. Não dá. Lorena, sua opinião sobre essa temática aí, pra gente poder... É isso, gente. Não existe, eu pelo menos nunca vi, instituição de ensino, ainda que a distância, não ter um endereço de e-mail. Não poder se comunicar com o contratante pelo endereço de e-mail. Isso não existe, né? O erro já começa aí. Já tem que começar a suspeitar a partir daí. Porque, de verdade, real, existem pessoas que não têm WhatsApp, preferem não ter, né? Ou, sei lá, foi roubado, tá quebrado. Aí a pessoa vai deixar de estudar, vai deixar de ter, né, o direito de estudar, de contratar um serviço devido à falta de um WhatsApp e isso não existe. É uma falta de cuidado com a pessoa que tá ali, né, querendo contratar o serviço. E outra, achei muito arrogante também, né, ela falar quando o Claudio mencionar, mas então vai ser por e-mail e ela colocar lá os... Ah, nós temos vários polos e tal, tipo assim, meio que nós somos mais do que você. Quem é você sem WhatsApp diante de tantas coisas boas que a nossa instituição tem a oferecer? Então, é isso, é prestar atenção nos mínimos detalhes, não se deixem enganar com belas palavras, com boa escrita, né? Porque as pessoas que aplicam golpes, elas são inteligentes, às vezes. Então, elas treinam, elas sabem falar, né? Mas, claro, que aqueles que estão atentos aos mínimos detalhes e ao que é correto, vai saber identificar o que é certo ou não. Muito bem, pessoal. Então, é isso. Esse foi o nosso primeiro programa ainda sem nome, que faz parte, obviamente, aqui do TV Radiologia. E você vai estar assistindo essa transmissão por onde? Pelo 20 Minutes e pelo canal da 9AD. Porque aqui a gente é parceria. Lorena está sempre com a gente, não teve ainda o intuito de fazer um canal somente dela, mas se tivesse também estaria transmitido por lá. Lorena está aí com a gente sempre. E é isso, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro programa ainda sem nome. E nós vamos arrumar um meio aí para que vocês nos ajudem a estar escolhendo esse nome. Mas, faz parte aqui do TV Radiologia. E eu tenho certeza que nós vamos ter muita coisa bacana para estar compartilhando aqui com vocês. Hora mais sérias, horas mais engraçadas. Não tem um roteiro exatamente programado. Mas o importante é que a gente vai estar tentando trazer um novo ar aí para os conteúdos de radiologia. Bem, é isso. Forte abraço. Lorena, obrigado. Fabrício. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.